Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo para vocês, meus amores, receitinha de uma sardinha que é uma delícia, viu gente? Feito na panela de pressão, agora que está chegando a semana santa, né? Muita gente vai querer comer peixe e a sardinha é uma ótima opção, bem mais barata, né gente? E também é muito gostosa, né? Tanto faz ela cozida, ou frita, ou assada, é uma delícia, né meus amores? Para vocês, gente que não me conhece, viu? Meu nome é Lúcia e o meu canal é Casa na Roça. Então, vou estar mostrando para vocês os ingredientes, venha comigo! Então, gente, para começar, nós temos aqui uma panela de pressão e eu vou estar acrescentando na nossa panela de pressão uma colher de banha. Olha, gente, eu sempre faço comida com banha e é uma delícia, viu meus amores? Dei mais saudável, né gente? Então, mas se não tiver também, pode ser azeite e pode ser também óleo. Então, já coloquei aqui dentro, não vou precisar derreter agora a banha, viu gente? Eu vou estar fazendo uma cama aqui, ó. Aqui eu tenho duas cebolas cortadas em rodelinha, mas pode ser também a vermelha, se vocês quiserem. Aqui a gente vai fazendo essa caminha aqui. Aqui, meus amores, eu tenho três tomates cortados em rodelinha também. Vamos estar colocando tudo aqui dentro. Fazendo aquela caminha assim, para nós colocarmos. E aqui, gente, ó, eu tenho aqui meio pimentão verde e meio pimentão vermelho, viu? É opcional, viu meus amores? Se vocês não gostarem, vocês não colocam. Isso. Aqui, meus amores, eu tenho corante. Vou estar colocando um pouquinho logo aqui, para ir fazer no fundo. É o urucum. E daqui, gente. Aqui eu tenho tempero caseiro, viu meus amores? Sal com alho e tempero e coentinho, sementinha de coentro. Vou estar colocando aqui junto. Agora aqui, gente, ó. Eu tenho um quilo de sardinha. Já está toda limpadinha aqui. Cortei os rabinhos, ó. Vou estar fazendo aquela caminha aqui. Com elas. É tudo bem facinho, viu, gente? Facinho de fazer. Bem fácil mesmo. Ela está mostrando para vocês. Olha. Como é que está aqui. Agora, gente, vamos fazer tudo de novo. Colocar aqui mais um pouco de cebola. Mais um pouquinho de tomate. O restinho do pimentão. Está colocando o restante da sardinha novamente. E com isso que vai ficando muito gostoso, hein, gente? E o restante da cebola. E com isso que vai ficando muito gostoso, hein, gente? E agora, meus amores, ó. Pimentinha do reino já pisadinho na hora. Está colocando aqui de cima. Vou estar colocando um pouquinho de açafrão para dar uma coisinha bem legalzinha também. Agora aqui, gente, ó. Está colocando um pouco de vinagre. O tanto aí. Vamos colocar uma quantidadezinha bem legal. Pronto. Coloquei. Agora aqui, meus amores, ó. Um pouco de massa de tomate. Aqui o molho de tomate. Isso. E para completar, gente, ó. Vou colocar um copo de água para estar cozinhando, viu? Tudo aqui junto, ó, gente. Não tem trabalho nenhum, né, meus amores? E agora, por cima, gente. Vou estar colocando um pouquinho de azeite, viu? Um pouquinho só. Para ficar bem mais daquele sabor. Depois a gente completa o sal, se caso não tiver bom de sal. Olha, meus amores, que coisinha mais linda. Agora estou levando para o fogo, viu, gente? E assim, cerca de 20 minutos, ela já está boa. De 20, 25 minutos. Está bem cozidinha. Aí eu vou estar trazendo para vocês. Para vocês verem o resultado, como é que ficou. Viu, meus amores? Daqui a pouco, estou de volta. Meus amores, já estamos de volta, viu, gente? Com a nossa sardinha. E ficou bem cozidinha. Chega a estar retendo, viu, meus amores? Bem gostosa mesmo. Espero que vocês gostem da receitinha. Então, gente, se vocês gostarem da receita, vocês deixem o joinha para mim. Compartilhem as minhas receitas. E inscrevam no canal, meus amores. Vem fazer parte dessa família. E eu ficar muito feliz de ter vocês aqui no meu canal, viu, gente? Vou estar sempre trazendo novidade e dividindo tudo que eu fizer aqui em casa com vocês. Tá bom, meus amores? Então, vamos ver a nossa sardinha como é que ficou. Coloquei assim para ver mais, viu, gente? Para destacar bem mais. Olha, gente, como é que ficou a nossa sardinha. Ficou bem bonita, meus amores. Olha que coisa mais linda. E agora eu vou colocar aqui e vou estar trazendo mais para pertinho. Aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de tempero verde, viu? Cebolinha e coentinho, viu, meus amores? Se vocês gostarem, gente, se não gostar, pode estar colocando o que vocês gostarem para ser salsinha também. Já coloquei. Olha, meus amores. Lindo, né, gente? Ficou perfeito, né, meus amores? Então, meus amores, para a gente estar comendo agora na Semana Santa, um ótimo prato, né, gente? Pois é, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Se vocês gostarem, viu, gente? Não esquece de deixar o like para mim, não, meus amores? Eu vou ficar muito feliz. E vocês comentem lá, deixem lá nos comentários o que vocês acharam daqui da receita, da sardinha. Se vocês gostarem, viu, gente? Então, sempre, meus amores, ó, muito amor para vocês. Uma feliz Semana Santa. Que Deus abençoa, viu? A cada um de vocês. E como sempre, meus amores, ó, beijo para vocês, viu, gente? Tchau. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser.